Uma das primeiras palavras que meu pai diz que eu falei, né, era... era Dida. Quer dizer, aqui eu me formei como um homem e aqui eu vi que realmente a camisa é minha segunda pele. É uma emoção que você sente, vai, parece que seu sangue corre mais forte. Não é pra qualquer um jogar no Flamengo. É pra pessoas fortes, pra verdadeiros homens. Porque vestir a camisa do Flamengo pode ser tudo, menos uma coisa comum. Uma torcida tão fervorosa que apelava até pra religião, né? Fanatismo, né? Os flabenguistas são fanáticos. Nós somos fanáticos. Uma das maiores camisas do futebol do universo, né? A tradição do Flamengo era muito grande nos esportes olímpicos, né? O meu pai jogou vôlei no Flamengo. Formador de atletas campeões, de pessoas... Jogar com o meu filho no Flamengo me machucou emocionalmente. Tantos outros atletas que já passaram pelo Flamengo e que foram um repertório de glória. O gol do Rondinelli, que é o gol, é o único gol. Eu, que eu hoje assisto, até hoje me arrepia. Uma alegria indespecível. Só de lembrar me emociona. Porque foi demais aquela emoção. Era a oportunidade que eu tinha também de poder comemorar o título com o meu ídolo. E ganhar o seu último título no Flamengo é um sabor especial. Quando você veste essas cores, parece aquele manto emana em você. E eu acho que tem uma mística mesmo que envolve muito essa camisa. Se você não jogar como se deve, quero ver se aguentar a torcida do Flamengo. Eu estava com o Santo Antônio e não... O Flamengo é minha vida. É minha história. Eu ajudei a criar essa história. Então, eu quero que seja eterna. Eu quero que seja e 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 eu